Vou sambar em Madureira 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 Ó terra, infério, serão Pode esperar que eu já vou Mande avisar nossas pastoras Vou sambar em Madureira 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 Pode esperar que eu já vou Vou sambar e madureira O samba me chamou Vou sambar e madureira O samba me chamou Qualquer na império serrano Pode esperar que eu já vou Mande avisar nossas pastoras Preparar a bateria Vou sambar e madureira Me acabar a noite inteira Com prazer e alegria Vou sambar e madureira O samba me chamou Vou sambar e madureira O samba me chamou Qualquer na império serrano Só que espera que eu já vou Mande avisar nossas pastoras Preparar a bateria Vou sambar e madureira Me acabar a noite inteira Com prazer e alegria Vou sambar e madureira O samba me chamou O samba me madureira O samba me chamou Qualquer na império serrano Pode esperar que eu já vou O samba me chamou 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 O samba me chamou